Olá, neste vídeo eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o sistema de avaliação da UUDEMI. O motivo que eu decidi fazer esse vídeo é que eu tenho notado aparentemente uma dúvida dos alunos como fazer essas avaliações e eu tenho notado também, fiz uma pesquisa, uma pesquisa formal, eu visitei vários cursos online e dei uma olhada nas avaliações, tantos comentários públicos, os bons e os ruins, eu foquei mais nos ruins, porque os ruins, na minha opinião, muitos deles parecem ser injustos, isso também eu vi recentemente na Amazon, eu vi um livro que eu li e eu gostei muito do livro, aí eu decidi olhar o livro, por acaso eu vi a revisão do livro, e o livro ganhou uma estrela e quando você olhava o comentário da pessoa, para mim foi sem cabeça, assim, dar uma estrela só com o livro, porque o livro é muito bom. Então eu decidi fazer esse vídeo para talvez orientar, às vezes o aluno tem boa vontade de fazer uma boa revisão e acaba, talvez, assim, ou também já ocorreu isso comigo, por falta de informação, a pessoa na corria do dia a dia, ela acaba não prestando atenção que aquela revisão tenha um peso no curso. Então a revisão que você fizer vai ter um peso no curso, o peso é tanto para o aluno que vê o curso, ou seja, para o aluno decidir se ele compra ou não o curso, quanto pelo próprio sistema de ranqueamento da Udemy, que é baseada em revisões, o que é justo. Então, para ter certeza de que vocês realmente façam uma avaliação justa do curso, eu decidi fazer esse vídeo. Eu estou totalmente satisfeito com a revisão até agora do curso, não estou fazendo isso porque estou insatisfeito, estou totalmente, super satisfeito com a avaliação até agora. Eu gostaria de manter esse resultado, porque os alunos até agora que avaliaram, acho que fizeram um excelente trabalho. Então, para evitar que venha alguma avaliação e destrua esse bom trabalho desses alunos que ranquearam até agora, eu decidi fazer esse vídeo e dar um pouco mais instrução como avaliar o curso. Você pode avaliar o curso em qualquer momento, mas eu fortemente sugiro que você faça essa avaliação somente no término do curso. Por que eu sugiro isso? Porque assim você vai ter uma ideia melhor do que o curso realmente tem, vai fazer uma avaliação mais justa. Claro, se você quiser fazer no meio do curso, já quiser avaliar o curso, já está gostando do curso, falar, eu gostei, já valeu, até aqui já valeu, avalia, mas o que eu acharia injusto é dar uma avaliação baixa, baseada na metade do curso. Então, assim, eu sugiro fortemente, se é uma coisa que eu adoto comigo mesmo, quando eu faço revisão de artigo científico, eu estou indeciso se eu deveria ou não aprovar o artigo científico, eu aprovo, porque na dúvida, eu acho melhor você aprovar do que você prejudicar o autor. Nesse caso, se você tem dúvidas se você deveria ou não dar cinco estrelas por curso, dá cinco estrelas por curso, porque somente se você achar que o curso é muito horrível. E vale sempre lembrar que eu fiz o meu melhor para poder colocar na entrada do curso todas as expectativas para evitar. Às vezes, vamos dizer, da pessoa, que eu tenho observado as revisões na UIDMI, e às vezes a pessoa faz alguns comentários lá, uma estrela baixa, e faz uns comentários, dá para ver que aquilo é que a pessoa não prestou atenção no curso que eu estava comprando. Então, acho que uma chusta, às vezes, puniu o instrutor pelo fato de que a pessoa não prestou atenção no curso, ou está insatisfeita com uma coisa que o curso não ofereceu. Este curso eu já tentei deixar bem claro nos vídeos iniciais, tentei deixar bem claro na página de entrada, na landing page, na página que você vê primeiro, que o curso é um curso introdutório. Então, tentei deixar bem claro nos itens que este curso não é para pessoas que já estão avançadas. Eu enviei alguns cupons para pessoas que já são avançadas, somente para poder ver o curso e poder, talvez, fazer uma parceria futura. Mas os alunos, óbvio, aqui é iniciantes. Então, se você for realmente avançado e você quiser avaliar o curso, sugiro que você não se pergunte se o curso preencheu o seu prequisito. Tendo uma professora que seguiu o curso, foi a primeira aluna, ela deu cinco estrelas. Então, ela entrou em contato comigo no background, para o WhatsApp, para o Facebook, e a gente me deu várias críticas construtivas do curso, que eu vou implementar no curso futuramente. Ela poderia ter dado uma estrela, duas estrelas para o curso, porque o curso, ela deu muitas dicas. Mas, no caso dela, acho que ela viu que o curso era para alunos e viu que para o aluno, agora comentou, eu inovei a iniciativa, foi perfeito. Então, ela não respondeu a pergunta se o curso para ela seria útil, ela respondeu a pergunta se o curso seria útil para os alunos dela. e na resposta dela, eu acho que foi sim. A gente conversou pelo WhatsApp, Facebook. Então, se você estiver em dúvida se esse curso merece uma cinco estrelas, responda a seguinte pergunta. Esse curso, ele vai ajudar algum aluno a sair, aprender modelagem matemática? Ele vai, sim, ter um impacto positivo na vida do aluno? Se for sim, dá cinco estrelas. E, como sempre, existem duas formas de você deixar o feedback. Você pode deixar o feedback público, que todos vão ver, e eu vou poder te responder. Eu sugiro que esse feedback você deixe um pouco mais genérico, somente para saber se ela deve ou não comprar o curso. E você pode entrar em contato comigo através da plataforma, de forma privada. Eu não sei se eu vou ter como deixar e-mails para vocês, mas aqui vai o meu e-mail, mas muito provavelmente eu teria de apagar essa parte, mas se não tiver de apagar, então aqui vai o meu e-mail. E aí tem o meu e-mail, caso não tenha de apagar essa parte, porque regra da plataforma, aqui é minúscula, regra da plataforma, e eles têm as regras de lá, tem que respeitar. Então, você pode deixar tanto em público, eu sugiro um comentário um pouco mais genérico, tipo, ah, o curso é interessante, para que a pessoa possa decidir se ela quer ou não comprar o curso. Feedback mais específico, eu encorajo, essa professora me enviou mais feedback pelo meu WhatsApp, eu adorei, muitos deles com críticas de como melhorar o curso, eu pretendo incorporar essas críticas no futuro. Vale lembrar que o acesso é vitalício, vale lembrar que eu posso ir melhorando o curso, atualizando o curso, vale lembrar que essa primeira versão é mais uma espécie de arte de teste, não quer dizer que o material seja ruim, mas é uma espécie de experimentação. O acesso é vitalício, todas as atualizações que você, ou seja, todo aquele feedback que você enviar, você também vai ganhar com isso, porque com o seu acesso é vitalício, você terá acesso também às melhorias futuras. Então, eu acho que vale a pena você tentar fazer o máximo possível, dar cinco estrelas, dar um comentário positivo, e enviar em privado os comentários, eu estou super aberto para isso. Então, assim, somente para comentar, você vai poder dar as estrelas, você consegue dar as estrelas, você vai conseguir deixar um comentário público, focado da Ana Flávia, ou também ela deixou um comentário público lá, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês aqui. Também ela deixou aqui um comentário público, também deixou aqui um comentário público, você vai poder ver lá na página, e eu dei uma resposta, eu assim respondi para ela, de forma genérica também, muito importante o tipo de feedback, as pessoas podem dar like, dê um like aqui, está vendo? No seu comentário. E você pode, também quando você der o feedback, você vai ter um conjunto de caixinhas, eu não tenho acesso porque eu sou instrutor, mas você como aluno vai ver isso, para dizer, eu sugiro que você marque essas caixinhas de acordo com a sua opinião, porque a UDM usa isso para ranquear, essas notinhas que a gente recebe no curso, não é somente o ranqueamento do aluno, também tem a ver com esses pontos aqui. Então, eu sugiro fortemente que você preencha também, além de colocar comentário, deixa todo o feedback possível. Está vendo? Isso ajuda tanto a plataforma quanto o professor. Então, é isso. Eu agradeço pela atenção e muito obrigado. E aí Eu agradeço pela atenção e muito obrigado. Eu agradeço pela atenção e muito obrigado. Eu agradeço pela atenção e muito obrigado. Eu agradeço pela atenção e muito obrigado.